Hoje no quadro Patrulha do Consumidor, você vai conhecer a história do senhor Noedes José. Uma loja de materiais de construção não entregou o que ele precisava e acabou sendo obrigada a comprar de um outro fornecedor. E depois de dois anos, dois anos, ele ainda não havia recebido o valor pendente. Como é que terminou essa história, hein? Vamos acompanhar com o Jefferson Rodrigues. Somos a Patrulha do Consumidor. E viemos hoje no município de Trindade ouvir a história do senhor Noedes. O que aconteceu? Em setembro de 2020, eu fui realizar uma compra de um material, uns blocos pré-moldados para poder fazer um muro aqui na minha propriedade. E combinei verbalmente com o proprietário da empresa, que ficou de me entregar na semana seguinte. Ele disse que até no final de semana, sábado e domingo, ele me entregaria o material, porque os meus pedreiros já estavam trabalhando aqui, né? Senão os meus pedreiros ficariam parados. O senhor tem a nota fiscal? Não, ele não me forneceu a nota fiscal. Ele não te forneceu a nota fiscal? Nem recibo. É uma empresa pequena, mas assim, que ela tinha condição de me fornecer o material. Por isso que eu fechei o negócio. Mas o senhor fez o pagamento? Fiz o pagamento via transferência bancária, tem esse recibo. Ele chegou a entregar 244 peças, entre blocos e canaletas. Só que ficava protelando. Não, tal dia eu vou entregar, tal dia eu vou entregar. E até então, meus pedreiros parados, eu tive que comprar de outro fornecedor. Olha só, gente, que situação revoltante. E talvez isso está acontecendo com muitas pessoas que você conhece até mesmo com você. E a patrulha do consumidor está aqui, senhor Noedes. Viemos aqui para resolver essa situação. Estamos aqui, o senhor tem os seus direitos. Aqui está o Código de Defesa do Consumidor, que inclusive diz o seguinte. No artigo aqui, eu gostaria que pegasse aqui no artigo 35, que diz. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da sua oferta, quer dizer, recusar a entrega do material que o senhor comprou à vista, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternadamente a sua livre escolha. E aqui está no inciso terceiro. Recindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada. O senhor, no momento em que ele não entregou o material, o senhor buscou ter um diálogo com ele para resolver essa situação? Sim, por várias vezes eu tentei. Por várias vezes? Por várias vezes. Ele fazia só promessa, me mandava mensagem, mandava áudio, mandava escrita. E prometia que semana que vem eu cumpro a devolução do valor, porque eu pedi o valor de volta. Ele fez a devolução? Ele me pediu um prazo de 15 dias, e esse prazo expirou, e aí ele não cumpriu no prazo que ele havia estipulado. O senhor foi no PROCON? Depois disso, de várias promessas dele, ele me devolveu... Aliás, aí eu fui no PROCON. Aí o PROCON foi e autuou ele, notificou ele. Aí, com essa notificação, ele foi, veio conversar comigo e me retornou 500 reais. Ele tinha que retornar antes quanto para o senhor no total? 1.460 reais. E ele devolveu só 500? Só 500. E os outros mil? Até hoje, nada. A patrulha do consumidor está aqui para resolver essa situação. Vamos lá, Neile, agora? Vamos lá. Vem com a gente. Nós estamos aqui junto com o senhor Noedes, chegando agora à empresa, uma fábrica de pré-moldados aqui no Jardim das Rosas, em Goiânia. Com licença, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar com o proprietário. Ele está no Wendel. Qual é o responsável aqui? É o Wendel. O Wendel? Fora o Wendel. Só eu. Estamos aqui com um cliente de vocês, que é o senhor Noedes. A senhora conhece o relato dele? Não. Não? Então, eu... Então, senhor Noedes, por favor, relate aí a respeito do que aconteceu. Eu comprei uma remessa de blocos e canaletas. Aí, eu transferi, fiz uma transferência bancária para o senhor Wendel, e ele ficou de me entregar o material. Como ele não estava conseguindo entregar o material no tempo hábito, eu cancelei com ele. E ele ficou de me devolver o dinheiro, que eram os R$ 1.460. E ele... Aí, ele não queria me devolver, eu fui no Procon. O Procon foi e notificou ele. Aí, nessa notificação, ele me devolveu R$ 500. De lá para cá, ele nunca mais me devolveu o restante. Eu posso tentar fazer o seguinte, entrar em contato com ele, ele deixa número de telefone e tal, eu converso com ele, mas depois ele retorna. Ou ele mesmo, propriamente, retorna com ele, conversa e se acertam. Mas o que acontece? É que esse caso já foi para o Procon, como eu digo aqui, já foi para o Procon. E nós gostaríamos e não resolveu. Então, nós viemos aqui para lutar em favor do direito do consumidor. E eu gostaria de, pelo menos... Vamos tentar falar com ele? Tem como a senhora ligar para ele? Vamos falar com ele? Senhor Wendel, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Senhor Wendel, nós estamos aqui, somos a patrulha do consumidor. E fomos chamados por um dos clientes do senhor, o senhor Noedes, que no dia 4 de setembro de 2020, ele fez uma compra com o senhor, né? Ele fez uma compra com o senhor e ele fez um depósito à vista no valor de R$ 1.900 para que o senhor viesse entregar, pela proposta de oferta que o senhor tinha do produto. E esse material foi pouco entregue, esse material, e ficou um restante e ele jamais foi entregue. O que é que está faltando aí, meu irmão? Não, o que está faltando aqui é no valor de R$ 1.000. Tranquilo, sem problemas. Pode passar um pix aí para mim que eu vou organizar ali, vou fazer a transferência, tá bom? Não, então está resolvido, então. Então, está bom para o senhor, senhor Noedes? Se ele me passar agora, está tudo certo. Se ele me ressarcir o restante agora, está tudo certo. Estando bem para o senhor Noedes, estando bem para o senhor Wendel, estando bem para ambas as partes, patrulha do consumidor. Estando bem para o senhor Wendel,